O que tu quer aqui dentro, meu irmão? Tá achando que isso aqui é o quê? Passeio? Turismo? Hein, doidão? Abri lá o quê? Tu entrou aqui pelo morro? Por que que tu entrou aqui pelo morro? Hein? Hein, doidão? Vaza, vaza. Vaza. Tá em cima do morro. Vaza, meu. Lá em cima, olha ali pra trás. Aô, L, velho. Olha o L aqui, mano. Quem é no L aqui, mano? Olha o outro aqui, olha o dobeiro aqui. Tem um L em cima? Não, é isso aqui na costa. Lá em cima, lá em cima. Tem uma invadinha da faca aí pro lado. Ele tacou ele em cima de mim, mano. Ele não é daqui não, viu? Se pergou. Se pergou. Vinte e três. Vinte e três, vinte e oito. Vinte e três, vinte e oito. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três.